Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Consolidar o pensamento político contemporâneo. Este é um dos objetivos do Instituto Opacificador. O movimento reúne integrantes da iniciativa privada e grupos de empresários. O ponto alto da manhã foi a palestra do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Ele apresentou os principais objetivos da gestão, como a segurança nas fronteiras, um convênio de segurança local com estados e municípios, além da ampliação do banco de perfis genéticos. A esperança é que os índices de homicídios diminuam. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Tivemos um ápice de homicídios e feminicídios de mais de 60 mil no ano 2016. Houve alguma queda desde então. Até o ano passado, nada assim tão expressivo. Mas são índices que nos envergonham. Moro ainda defendeu a reforma da Previdência. Em entrevista coletiva, o ministro argumentou que o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, tem mais utilidade estando presente em sua pasta e não no Ministério da Economia. É importante ter este órgão de inteligência. Nós entendemos que nós estamos fortalecendo o COAF, nós estamos aumentando o número de pessoas dentro do COAF e dentro do Ministério da Justiça nós temos melhores condições de integração do COAF com esses órgãos da segurança pública. O presidente Jair Bolsonaro recebe aqui no Palácio do Planalto parlamentares e o presidente nacional do Partido Patriota, Adilson Barroso. E ontem, Carla, o presidente teve aí um dia bem movimentado, que começou com o café da manhã com jornalistas. Entre os assuntos abordados aí estiveram a economia, segurança pública, a nova Previdência e também a relação do presidente com o vice-presidente Hamilton Mourão, que estava no café da manhã com os jornalistas. Em seguida, o presidente visitou o Ministério da Educação, onde conheceu todos os secretários que agora estão sob o comando do ministro Abraham Weintraub. Durante o encontro, o presidente Jair Bolsonaro falou que a educação é prioridade, sim, do governo e que é uma missão de todos fazer com que os nossos filhos e netos sejam mais bem preparados que nós. E, Carla, essa visita aí ao MEC foi uma primeira visita, porque o presidente Jair Bolsonaro pretende conhecer pessoalmente todos os ministérios. E a gente continua por aqui acompanhando a agenda do presidente Jair Bolsonaro de hoje. Volto com você no estúdio, Carla. Tá certo, muito obrigada pela sua participação. Planejar o armazenamento e o uso da água foi o caminho encontrado por dona Severina para enfrentar o racionamento de água em sua casa em Brasília. Usar a água da máquina para lavar, limpar a casa e juntar a água. Com as chuvas dos últimos meses, a bacia do Rio Descoberto, que tem quase 900 quilômetros quadrados de extensão, já está com 100% do seu volume. Em novembro de 2017, a bacia estava em pouco mais de 5% da sua capacidade. E para garantir a segurança hídrica em todo o país, o governo colocou em discussão o Plano Nacional de Recursos Hídricos e o Programa Nacional de Bacias Hidrográficas em um encontro em Brasília. O plano terá validade a partir de 2021. O objetivo principal é somar conhecimentos que os estados têm, que os comitês de bacia têm, para enxergar num texto que seja o melhor possível e que atenda os objetivos que o fim último é fazer a melhor gestão da água, que é esse recurso natural limitado e tão importante para todos. Vera é diretora executiva da Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Acre e participa do encontro. Ela conta que devido às mudanças climáticas, o estado vem sofrendo com secas e inundações. Em 2012, tivemos a segunda maior inundação do estado. Culminou com 2015, com uma inundação que elevou o nível do rio Acre a 18,40 metros. No ano seguinte, 2016 e 2017, esse mesmo rio chegou a 1,30 metros. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto